Estará sendo o último recorte, assegurou que o único titular contra... O senhor importa se mudar de estação, se achou, vô. Vai continuar com essa conversa, amigo. Sabe uma coisa? Já percebi porquê que o senhor não gosta de futebol. O senhor não gosta de futebol, porque o senhor é marido. O sapato é de mulher, não é? Então, o senhor veste-se de mulher. Se veste de mulher, não gosta de futebol. Se não gosta de futebol, veste-se de mulher. Tu se usa um sapato de mulher... O senhor não gosta de futebol. O senhor não gosta de futebol. Se me amas, se me queres... Não procures aquilo que não há em mim. Se me amas, se me queres... Não me prendas, prendas sempre ao pé de ti. Se me amas, se me queres... Não passas de mim, palhaço. Não quero ser um fracasso das tuas mãos. Já te disse, toma cuidado... Que o amor que é se vai passar... Quando chega a supressão... Quando chega a negação... Há por aí muitas danas... Por que é que não... Por que é que o... 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 Por que é que o... Por que é que não vai? Por que é que não vai mitigar o... O... Por que é que não vai mitigar o... 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 O que é que o... 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 O E o papo disse, se eu pegar esse garoto, eu vou ficar em casa de detenção. Bem, eu estou no caminho, eu não sei onde eu vou, eu estou no caminho, eu estou no meu tempo, mas eu não sei onde. Goodbye Rose, a Queen of Corona, see me and Julio down by the schoolyard, see me and Julio down by the schoolyard. Wow! O que sabia que no século XVII o rei Filipe II de Espanha é o primeiro Portugal, conhecido como o Prudente? Prudente. Não, mas ele era conhecido como o Prudente em Espanha, Portugal era o Prudente, em Espanha ele era o Prudente. Obrigado. 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 Obrigado.